Olá, tudo bem com você? Aderson Rocha aqui para te mostrar nesse vídeo um antes e depois. Vou te mostrar esse apartamento agora, vazio, e depois como ele fica imobiliado e decorado. Vem comigo! Então pessoal, a gente começa aqui pela sala, olha só, um amplo living, tem esse próximo sala de jantar, sala de estar, aqui a gente vem para a cozinha, lavanderia, tem churrasqueira, aqui a gente vem para o lavabo, aqui nós temos o banheiro social, o primeiro dormitório, o segundo dormitório, e aqui a gente vem para a suíte. E agora a gente vai ver ele decorado. Olha só pessoal, aqui já foi feito um hall de entrada, um painel gigante para a TV, uma sala de estar muito espaçosa, olha só, nem dá para acreditar que tem tudo. Olha só, tem lareira, também foi feito, muito bacana. A cozinha foi estendida, ficou muito bacana, aqui a lavanderia. Pessoal, se tem alguma coisa diferente que você faria, ou se ficou como você sonhou, bota aí nos comentários, eu quero saber se você está gostando dele decorado. E aqui a gente vai para o lavabo, olha só, que charmoso, com esse espelho redondo, pendurado, ficou muito legal. Aqui o banheiro social, a gente vai agora para o primeiro dormitório. Foi feito um dormitório de casal, roupeiro, painel de TV, olha só, decoração muito bonita. Aqui a gente vai para o segundo dormitório, também foi feito um dormitório de casal, cores vibrantes. E aqui a gente vem para a suíte principal. Olha só, detalhes em madeira e branco, ficou muito legal. Também, essa linda cabeceira em verde. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Te inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário, aqui do Litoral Norte e também da Serra Gaúcha. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo. Tchau.